E, Elô, você que convive hoje com bastante gente que está começando, que você ministra curso, vende o seu curso online, tem contato com essas meninas, dá um suporte, né? O que você acha que mais atrasa o sucesso delas? A falta de vontade delas. Eu acho que atrasa, assim, a falta de vontade no sentido, assim, de esperar as coisas virem muito fácil, entendeu? Porque, assim, eu vejo... Porque, um exemplo, para eu estar aqui hoje, não comecei ontem, entendeu? Então, assim, às vezes elas falam, ah, foi fácil, porque, lógico, ela tem 120 mil seguidores, então, por isso que ela... Mas eu não tinha, eu tinha mil seguidores, quando eu comecei, entendeu? E, assim, é um processo. E zero cliente, né? E zero... É, então, assim, é um processo, você tem que ir se divulgando, você tem que ir postando, e elas não querem, entendeu? Elas querem, ah, está ganhando 7 mil reais. Mas aí, você vai ver a agenda dela, ela tem de uma na terça, duas na quarta... E muita muleta, por exemplo, eu fico impressionada de ouvir você, numa cidade de 15 mil habitantes, fazendo 7 mil reais. Aí, a pessoa fala, ah, minha cidade tem pouca gente, viu? Não tem menos que 15 mil habitantes. É, e se tiver, dá pra fazer também. Exatamente. Então, assim, é engraçado que é muita muleta também, né? Tudo é meio que uma justificativa. Ah, mas a cidade que eu moro é pequena... Fica colocando empecilhos. Então, se você não colocar a mão na massa e não for, você não vai ter sucesso. Infelizmente, não tem como ter sucesso. Igual, eu gravar o meu vídeo sozinha, nem acredito. Você vê um vídeo de super qualidade. É. E eu fiz eles sozinha. E eu nunca fiz um curso online, entendeu? Então, assim, eu ensinei o que eu sabia ali pra elas. E deu o seu melhor, né? E deu o meu melhor. Sensacional. Quanto tempo faz que você vende ele? Que já tá no ar? Acho que tem um... Vai fazer uns dois anos. Bom, bom. E, Elô, qual que é a sua perspectiva pro nosso mundo das unhas? Você acha que vai ser positivo? Que cada vez mais vão valorizar a profissão da manicure? Porque a gente vê que isso aumenta, né? Sim. O número de profissionais. Tanto manicures quanto nail, né? E eu tô vendo, assim, cada vez mais elas têm interesse de querer aprender, de, né? Quando elas te seguem, então, ah, você é minha inspiração. E eu acho, assim, que a tendência é crescer e ser valorizado cada dia mais. Mas depende muito das manicures. E eu vejo que as marcas também já estão mais antenadas pras manicures, né? Então. Eu tenho sentido essa movimentação até das marcas concorrentes da Nath, ou que não são também, mas eu vejo que tá tendo um olhar mais carinhoso pra vocês, né? Com as manicures, tem bastante. Eu vejo, assim, que hoje, que eu consigo enxergar, são três marcas que estão, assim, valorizando bastante a parte das manicures. Tchau, 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 tchau.